Moradores dos bairros Leandro e Nossa Senhora de Lourdes usaram a tribuna na Câmara de Vereadores de Xancherê para chamar a atenção quanto aos alagamentos que tem afetado várias famílias. Antes de iniciarmos a palavra livre, convido a senhora Lisanda dos Reis e Giovanna Schuch, moradores do bairro Leandro, que usarão a palavra, usarão a tribuna nessa sessão. Nós moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes e bairro Leandro estamos aqui hoje para expor a nossa indignação a respeito do problema caótico que está acontecendo nas nossas ruas. Nós pagamos os nossos impostos, cumprimos nossos deveres de bons cidadãos e precisamos de uma solução quanto aos alagamentos que vêm acontecendo na nossa rua. Essa situação tem atrapalhado o nosso dia a dia, destruindo a nossa casa, destruindo nossos alimentos. Pensem vocês comigo, uma senhora de quase 80 anos de idade, acordar de madrugada e perceber que a casa dela está toda alagada de água, onde ela perdeu o sofá, onde ela perdeu a cama, as suas roupas, que não conseguiu recuperar devido à quantidade de lodo. Será que é merecível isso? Precisamos de um plano de escoamento, bocas de lobo maior, um sistema de drenagem maior. A minha casa, toda vez que chove, é alagada. Toda vez. Entra dentro de casa, entra na garagem. A última vez, às cinco da manhã, esse nosso vizinho, que apenas deu a declaração dele, ele conseguiu acordar nós, estava inundando a casa. A nossa rua tem o rio. Esse rio está fazendo uma curva de 90 graus, que não tem necessidade de fazer essa curva. É só fazer uma canalização por baixo da rede elétrica, que 90% do problema será resolvido. Obrigado, Elisana. Quero agradecer a você, ao Giovanni, a todos os moradores do bairro Leandro e nós, de Lourdes. Dizer que estaremos solidários à reivindicação de vocês. Vamos levar ao conhecimento do poder público, para que a gente tenha realmente como equacionar esse problema de vocês. Obrigado.